Meu irmão pegou Não puxa lá Não puxando com a soja Rapaz lá no Tocantins Era pau que dava, era esses piauzinhos aí Flamengo Peguei só o dele lá Piauzinho Flamengo lá Fui pra abusar, eu doido por um tucunaré E aqui agora Aqui não tem peixe minhoque Tucunaré não Aqui a Mariana Piranha roga pro gato Não, eu como Tá doido moço, eu limpo, como Mas moço, com isso eu levo pra casa Eu faço o molho dela Tu tá doido Dá uma sustância quando a gente tá Dando um cheiro na mulher Ah, traíra ou é, mas moço Pode traíra aqui ninguém quer não Uma trairinha fritinha com a rodela assim Eu lá em casa também meu amigo O quadro do nosso lado é aquele mesmo lado de sua avó Duda na Bacaba Bacaba né É Lá eu pego o piau na Bacaba Só na tarrafa Ó o bicho veaco dos infernos Ah, eles ali não alivam não Mas Samariano, isso aqui chega a um metro e meio moço Eu tinha saltado todos esses pequenos Tchau Tchau Tchau